A Ruzão Parafusos e Ferramentas é uma empresa que atua no mercado pitanguense desde 2013, com mais de 10 mil itens entre parafusos, ferramentas, adesivos, abrasivos, molas, ferragens e variedades para os segmentos de indústria, agrícola e construção civil. Contamos com uma oficina de assistência técnica em máquinas e equipamentos. Somos também locadora de máquinas para jardinagem, limpeza residencial, construção civil e indústria. Conheça nossos produtos e serviços através do nosso site.